Ha ha! Yey! Ha ha! Aaaah! Aaaaaah! Aaaaaah! Uhuhuhu! Ande! Para dançar la bomba Para dançar la bomba É preciso um pouquinho de graça Um pouquinho de graça E outra coisinha Ai, vamos dançar Ai, vamos dançar Eu e você Eu e você Eu e você Eu não sou marinheiro Eu não sou marinheiro Sou capitão Sou capitão Mamba Mamba, bemba Mamba, bemba Mamba, bemba Mamba, bemba Mamba, bemba Para dançar na bamba É preciso um pouquinho de graça Um pouquinho de graça e outra coisinha Ai, vamos dançar, ai, vamos dançar Eu e você, eu e você, eu e você Um, dois, três, quatro! Bamba, 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 bamba A baratinha, a baratinha Já não pode mais andar Porque não tem, porque não tem As fotinhas lá de trás A baratinha, a baratinha Já não pode mais andar Porque não tem, porque não tem As fotinhas lá de trás A baratinha ia ganhar Tava frente na corrida Mas a tal da formiguinha Destruiu sua rodinha A Klau só quis ajudar E usou novas rodinhas Só que o grande problema É que eram tão pequenininhas A baratinha, a baratinha Já não pode mais andar Porque não tem, porque não tem As fotinhas lá de trás A baratinha, a baratinha Já não pode mais andar Porque não tem, porque não tem As fotinhas lá de trás A baratinha, a baratinha Já não pode mais andar Porque não tem, porque não tem As fotinhas lá de trás Tcharam! Tcharam! Hora da cenoura Sim, sim, sim Adoro cenoura E amo você Hora do brócolis Não, não, não Quero uma jujuba Não, não, não Mas é uma delícia E faz tão bem Tem tudo que precisa Pra você crescer Hora do brócolis Sim, sim, sim Adoro brócolis E amo você Hora do feijão Não, não, não Quero um bolinho Não, não, não Feijão Feijão é uma delícia E faz tão bem Tem tudo que precisa Pra você crescer Hora do feijão Sim, sim, sim Adoro feijão Adoro feijão E amo você Ei, sim Ei, sim, sim Ei, sim, sim Hora dos cogumelos Não, não, não Quero um pirulito Não, não, não São uma delícia E fazem bem Tem tudo que precisa Pra você crescer Hora dos cogumelos Sim, sim, sim Amo cogumelos E amo você Hora dos cogumelos Hora do tomate Não, não, não Quero chocolate Não, não Não É uma delícia E faz tão bem Tem tudo que precisa Pra poder crescer Gosta de tomate? Sim, sim, sim Adoro tomate e amo você Que chova, que chova, a Cleo está na cova Os passarinhos cantam, a Cleo se levanta Que sim, que não, que caia um toró Com água e sabão, que aproveite e caia Em cima do colchão Que saia, que saia, o sol está saindo A lua e as estrelas pouco a pouco estão indo Que sim, que não, está um caldorão De casaco no verão Assim a clã não aguenta essa estação Que sofre, que sofre, o vento está soprando Os marinheiros ouvem, as velas vão uivando Que sim, que não, soprou foi de montão Com a força de um tofão Segure-se para não voar como um balão Segure-se para não voar como um balão Na fazenda do meu tio Ia, ia, ó Tem uma vaca que faz mu Ia, ia, ó E é mu pra lá E é mu pra cá E é mu, mu, mu Pra todo lado Na fazenda do meu tio Ia, ia, ó Na fazenda do meu tio Ia, ia, ó Tem uma vaca que faz mu Ia, ia, ó E é mu, mu, mu 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 Pra todo lado Na fazenda do meu tio Ia, ia, ó Ia, ia, ó Na fazenda do meu tio Ia, ia, ó Tem uma vaca que faz mu Ia, ia, ó E é mu, mu, mu E é mu, mu, mu E é mu, mu E é mu, mu E é mu, mu Ia, ia, mu Ia, ia, ó E é mu, mu Na fazenda do meu tio Ia, ia, ó Tem uma vaca que faz mu Ia, ia, ó Na fazenda do meu tio Ia, ia, ó Maturulados na barriga do meu tio Ia, ia, ia Cinco lobinhos tem a mãe loba Brancos e pretos sem distinção Cinco lobinhos todos mamando Cinco juntinhos em seu coração Rar, rar! 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 Cinco lobinhos tem a mãe loba Brancos e pretos sem distinção Cinco lobinhos todos mamando Cinco juntinhos em seu coração Cinco lobinhos tem a mãe loba Brancos e pretos sem distinção Cinco lobinhos todos mamando Cinco juntinhos em seu coração Sempre lave bem suas mãos antes de comer Olha como estão de suja e cheiram muito mal Cheiram mal, cheiram mal, lave muito bem Antes de comer não esqueça lave muito bem Água vai, glu 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 Água vai, glu 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 Água vai, glu 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 Água vai! Sempre lave bem suas mãos antes de comer Olha como estão de suja e cheiram muito mal Cheiram mal, cheiram mal, lave muito bem Antes de comer não esqueça, lave muito bem Água vai, du-du-du-du-du-du-du, água vai, du-du-du-du-du-du, água vai, du-du-du-du-du-du-du-du-du Com sabão Sempre lave bem suas mãos Antes de comer Olha como estão de suja Cheiram muito mal Cheiram mal, cheiram mal Lave muito bem Antes de comer Não esqueça, lave muito bem Água vai Água vai Água vai Água vai Com sabão Com sabão Com sabão Com sabão Humpty Dumpty sentou no muro Humpty Dumpty logo caiu Nem os cavalos e os homens do rei Puderam juntar Humpty Dumpty outra vez Humpty Dumpty sentou no muro Humpty Dumpty logo caiu Nem os cavalos e os homens do rei Puderam juntar Humpty Dumpty outra vez Humpty Dumpty sentou no muro Humpty Dumpty logo caiu Nem os cavalos e os homens do rei Puderam juntar Humpty dança outra vez Humpty Dumpty Humpty Puderam juntar Humpty dança outra vez Humpty Dumpty Nem os cavalos e os homens do rei Humpty nem os cavalos e os homens do rei Puderam juntar Humpty Dance outra vez Humpty Dance sentou no muro Humpty Dance logo caiu Nem os cavalos e os homens do rei Puderam juntar Humpty Dance outra vez Puderam juntar Humpty Dance outra vez Estava o senhor Dom Gato Sentadinho no telhado Marra, miau, 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 miau Sentadinho no telhado Tomate viu algo estranho E ladrou ao Dom Gato Marra, miau, 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 miau E ladrou ao Dom Gato Dom Gato saiu voando E em uma árvore bateu Marra, miau, 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 miau E em uma árvore bateu Vai com quem para ajudá-lo E no chão está telado Marra, miau, 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 miau E no chão está telado Se quebrou vários pedaços E agora convém colá-lo Marra, miau, 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 miau E agora convém colá-lo Com o cheiro das sardinhas O gato ressuscitou Marra, miau, 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 miau O gato ressuscitou Com razão todos falam Sete vidas tem um gato Marra, miau, 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 miau Sete vidas tem um gato Marra, miau, 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 miau Tá chegando já A hora de dormir Tem que jantar Os dentes escovar Vestir o pijama E ir para a cama Tá chegando já A hora de dormir Enquanto jantamos Veremos desenhos Com as aventuras De Cleo e Cuquim Vão nos ensinar E nos fazer sorrir Diga boa noite E vamos dormir Dupi, dubi, pá, pá, pá 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 Tá chegando já A hora de dormir Tem que jantar Com os dentes de escovar Vestir o pijama E ir para a cama Tá chegando já A hora de dormir Fechar os olhinhos E apagar a luz Para sonhar Com histórias bonitas E se lembrar De momentos divertidos Tem que descansar É hora de dormir A dona aranha Estava com sede Quis beber a água Mas logo escorregou A Cléo apareceu E foi aí que ajudou E a dona aranha Sem medo aprendeu A dona aranha Foi subir novamente Mas na tentativa De novo escorregou Veio pelo zinho E ela ficou bem contente Assim ela aprendeu E de novo Ela tentou A dona aranha Pulou bem no copão A dona aranha Não desiste não A dona aranha Outra vez tentou Estava caindo E Cuquinha resgatou Sim, sim, sim É possível conseguir A dona aranha Não quis desistir Tentou de novo Até conseguir É possível Tentou de novo Tentou de novo Tentou de novo A dona aranha E mais! Uh! A vaca Laura, a vaca Laura Tem a cabeça e tem a cauda A vaca Laura, a vaca Laura Tem a cabeça e tem a cauda E mais! Uh! A vaca Laura, a vaca Laura Tem a cabeça e tem a cauda A vaca Laura, a vaca Laura Tem a cabeça e tem a cauda Uh! 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 Din Din Dó Tocou a campainha Din Din Dó Do castelo de areia Toma de um cãozinho Quer nos visitar Mas se bater a porta Tudo vai desabar Pedro tentou Logo tirá-lo de lá Sem lhe afogar Din Din Dó Tocou a campainha Din Din Dó Do castelo de areia Agora vem a pão de um cãozinho Agora vem a pão de um tomate Toma armadilha E sem fazer a lade Ele vem buscar Sem bem esperar De pão de um ar Din Din Dó Tocou a campainha Din Din Dó Do castelo de areia Toma que o cãozinho Ele nunca desiste Mas há uma bola Nenhum cão resiste Quando ela soltar Ele vai alcançar E no castelo entrar Ei Cléu Cléu Me dói a mão Ai Vem me curar Não me sinto bem Vou correr Então me esperei Que eu te curarei, meu bem Verá que não te doerá E logo sorrirá Ei, Cléo, Cléo Me dói muito o pé Vem me curar Que não me sinto bem Tem muito cuidado De não voltar a tropeçar Olhe onde pisa E pode brincar Ei, Cléo, Cléo Dói o meu nariz Eu parti bem forte Na porta Ao abrir Vou correndo, Mistéry Que eu te curarei, meu bem Verá que não te doerá E logo sorrirá Ei, Cléo, Cléo Dói o meu joelho Dói o meu joelho Ai, eu bati bem forte No chão ao cair Tem muito cuidado De não voltar a tropeçar Olha onde pisa E pode ir brincar E pode ir brincar Ei, Criançada Não me dói mais Posso levantar Ir lá brincar Ir lá brincar Todo mundo pronto? Cabeça, ombro, joelho e pé Cabeça, ombro, joelho e pé Olhos, ouvidos, boca e nariz Cabeça, ombro, joelho e pé 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 Olhos, ouvidos, boca e nariz Cabeça, ombro, joelho e pé Cabeça, ombro, joelho e pé Pela cidade As portas do ônibus abrem e fecham Abrem e fecham Abrem e fecham As portas do ônibus abrem e fecham Pela cidade Os parabrisas fazem Swish, swish, swish Swish, swish, swish Swish, swish, swish Os parabrisas fazem Swish, swish, swish Pela cidade Os faróis do ônibus Acendem e apagam Acendem e apagam Acendem e apagam Os faróis do ônibus Acendem e apagam Pela cidade A buzina toca Pip, 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 pip A buzina toca Pip, 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 pip A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eu te amo, eu te amo Todos eles falam Eu te amo pela cidade As rodas do ônibus giram, giram Giram, giram, giram As rodas do ônibus giram, giram Pela cidade As rodas do ônibus rodam, 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 rodam As rodas do ônibus rodam e rodam por toda a cidade As crianças no ônibus querem brincar, querem brincar, querem brincar As crianças no ônibus querem brincar por toda a cidade De dentro do ônibus a Cladis, oi, 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 oi De dentro do ônibus a Cladis, oi por toda a cidade As crianças no ônibus sobem e descem, sobem e descem, sobem e descem As crianças no ônibus sobem e descem por toda a cidade As rodas do ônibus rodam, 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 rodam As ratas, o ônibus, o dom e rodam por toda a cidade Por toda a cidade Por toda a cidade O carrinho lerê me disse à noite lerê Se eu queria lerê, anda de carro lerê E eu lhe disse lerê, com muita graça lerê Não quero carro lerê, que fico tonto lerê Menina linda lerê, se fica tonta lerê Irá sozinha lerê, até sua aldeia lerê O nome do cuquim, seis letras tem C, U, Q, U, I, N, cuquim O carrinho lerê me disse à noite lerê Se eu queria lerê, anda de carro lerê E eu lhe disse lerê, com muita graça lerê Não quero carro lerê, que fico tonto lerê Menina linda lerê, se fica tonta lerê Irá sozinha lerê, até sua aldeia lerê Tchuturú 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 Um elefante se equilibrava em cima da teia de uma aranha E como viu que a teia não caía Foi chamar outro elefante Dois elefantes se equilibravam Em cima da teia de uma aranha E como viu que a teia nem caía Foram chamar outro elefante Três elefantes se equilibravam Em cima da teia de uma aranha E como viu que a teia não caía Foram chamar outro elefante Quatro elefantes se equilibravam Em cima da teia de uma aranha E como viu que a teia não caía Foram chamar outro elefante Um, dois, três, quatro Cinco elefantes se equilibravam Em cima da teia de uma aranha E como viu que a teia não caía Todos começaram a dançar Agora que nós inventamos Agora que nós inventamos O comando das mentiras O comando das mentiras O comando das mentiras O cuquim pegou o controle O cuquim pegou o controle E do céu caía em verduras E do céu caía em verduras As baleias As baleias voam alto As baleias voam alto No verão há muita neve E do céu caía em verduras E do chão crescem bonecos As formigas são gigantes, tarará As formigas são gigantes, tarará As formigas são gigantes Nós vamos contar mentiras Debaixo de um botão, tão, tão Que o cuquinha xô, xô, xô Tinha um ratão, tão, tão Mas não era grande, não Esse tal ratão, tão, tão Que o cuquinha xô, xô, xô E sabe escondidão, tão, tão Debaixo de um botão, tão, tão Um brincalhão, ião, ião Teve a ideia, iá, iá De coro, ratão, tão, tão Quem impede meia, iá Nesse pé de meia, iá Teve o ratão, tão, tão Por causa da ideia, iá, iá De um brincalhão, ião, ião Botão, tão, tão, tão Botão, tão, tão, tão Debaixo de um botão, tão, tão Que o cuquinha xô, xô, xô Tinha um ratão, tão, tão Mas não era grande, não Esse tal ratão, tão, tão Que o cuquinha xô, xô, xô Estava escondidão, tão, tão Debaixo de um botão, tão, tão Vamos lá nadar Todos com o quim, quim, quim Quem quer aprender É tão pequeno, sim, sim, sim Tão pequeno, sim, sim, sim E Zeca é nadar, dar, dar Igual ao quim, quim, quim Que pode nadar, sim, sim E pro seu maiô, iô, iô Igual ao quim, quim, quim Com a sua boia, iá Nada bem feliz, sim, sim Nada bem feliz Com a sua boia, iá Nada com o quim, quim, quim É um vencedor Vamos lá nadar Todos com o quim, quim, quim Que quer aprender É tão pequeno, sim, sim, sim É tão pequeno, sim, sim, sim Que quer ir nadar, dar, dar Igual ao quim, quim, quim Você pode nadar, sim, sim Cinco macaquinhos pulavam na cama Um caiu com a cabeça no chão O cuquim ligou pro médico e ele disse Nada de macacos pulando no colchão Quatro macaquinhos pulavam na cama Um caiu com a cabeça no chão A clã ligou pro médico e ele disse Nada de macacos pulando no colchão Três macaquinhos pulavam na cama Um caiu com a cabeça no chão O pelo se ligou pro médico e ele disse Nada de macacos pulando no colchão Dois macaquinhos pulavam na cama Um caiu com a cabeça no chão O tetê ligou pro médico e ele disse Nada de macacos pulando no colchão Um macaquinho pulavam na cama Ele caiu com a cabeça no chão A gente ligou pro médico e ele disse Esses macaquinhos vão dormir ou não Se você está contente, bata palmas Se você está contente, bata palmas Se você está contente, quer mostrar pra toda a gente Se você está contente, bata palmas Se você está contente, quer mostrar pra toda a gente Se você está contente, bata palmas Se você está contente, bata palmas Se você está contente, bata os pés Se você está contente, quer mostrar pra toda a gente Se você está contente, bata os pés Se você está contente, quer mostrar pra toda a gente Se você está contente, bata os pés Se você está contente, dê um grito Se você está contente, dê um grito Se você está contente e quer mostrar pra toda a gente Se você está contente, dê um grito Se você está contente e quer mostrar pra toda a gente Se você está contente, dê um grito Que iria estar tão alta como a lua Como a lua, como a lua E então tocar o céu e as estrelas E as estrelas, e as estrelas Alta, tão alta, como a lua Alta, tão alta, tão alta como você Como eu, minha lua E pegando foguete para viajar Para viajar até a lua Nós já percebemos que quebrada está Sim, sim, que quebrada está Que quebrada está Alta, tão alta, como a lua Alta, tão alta, tão alta como você Como eu, minha lua Que iria estar tão alta como a lua Ei, ei, como a lua Como a lua Tá na hora, tá na hora Meu cuquim, meu cuquim Abra seus olhinhos, abra seus olhinhos Vem aqui, vem aqui Tá na hora, tá na hora Meu cuquim, meu cuquim Café da manhã, café da manhã Rapidinho, rapidinho Rapidinho, rapidinho Tá na hora, tá na hora Tá na hora, tá na hora Meu cuquim, meu cuquim Aonde você foi, aonde você foi Sai daí, sai daí Sai daí, sai daí Está na hora, está na hora Meu cuquim, meu cuquim Vamos para a escola, vamos para a escola Meu cuquim, meu cuquim Mãe, mãe Mãe, mãe Mãe, mãe Mãe, mãe A, 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 a É a letra do avião B, 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 B De bicicleta, que emoção C, 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 C Vamos juntinhos de carro D, 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 D É o dinossauro Encontrei o E Neste elefante Encherei o F Nesta flor aqui Dá pra achar o G Neste gorila E com o H Eu faço Ha, 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 ha I, 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 i Eu achei um inseto aqui Agora o J O que já há mais gelada K, 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 k Koala gosta de kiwi Ele, 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 ele Quero limonada Encontrei o N Neste monstro aqui Sem o N O nariz vai sumir Dá pra achar o O No oceano P de piscina pra Pular, 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 pular G, 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 g Quem está no quadriciclo? E, g, 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 g Rádio tá quem me segue S, 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 S Tem serpente lá na QNES T, tê, 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 tê E o tomate Cadê? Encontrei o U Neste unicórnio O V de verduras Vou comer Ganho da Braque É de um Aki-Toki Deixa eu te ouvir Um Xilo, 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 Fone O Xilo Pode ser de yo-yo também Z, 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 Z De zoológico ABC Eu e você Com a Bela e o Toki Nós vamos aprender Formigas marcham de uma e uma pra lá Formigas marcham de uma e uma pra lá A formiga marcha com muita atenção Mas quando a colheita dá um mergulhão As gotas espirram Caindo por todo o chão Formigas marcham de duas em duas pra lá Formigas marcham de duas em duas pra lá As formigas marcham com muita atenção Mas quando a colheita dá um mergulhão As gotas espirram Caindo por todo o chão Formigas marcham de três em três pra lá As formigas marcham de três em três pra lá As formigas marcham com muita atenção Mas se o Peluzinho dá um mergulhão As gotas espirram Caindo por todo o chão Formigas marcham de quatro em quatro pra lá As formigas marcham de quatro em quatro pra lá As formigas marcham com muita atenção Mas quando a colheita dá um mergulhão As gotas espirram Caindo por todo o chão Formigas marcham de cinco em cinco pra lá As formigas marcham de cinco em cinco pra lá As formigas marcham com muita atenção Mas porque o Peluzinho mergulham com um canhão São tantas gotas Que as frutas enfim vão ao chão Hoje é o primeiro dia Vamos pra escola Vou levar o tubarão e a mochila nova Estou com muito medo Mas estou feliz Quero aprender muito E lá nós vamos ir Terei muitos amigos E professora nova Vou com o Peluzinho e Cléo Vamos juntos para a escola Não vá embora Por favor Fica aqui comigo Eu perdi meu tubarão Hoje é o primeiro dia Já cheguei na escola Feliz com meus amigos E com professora nova Tem uma boneca vestida de azul A roupinha dela veio lá do sul Nós fomos até a praia passear E ela adoeceu com a brisa do mar Hoje de manhã o médico mandou Eu dar um xarope e ela melhorou Quando foi dormir ela não esqueceu Pediu uma história e adormeceu Dois mais dois são quatro Quatro e dois são seis Seis mais dois são oito e oito dezesseis Mais oito vinte e quatro e oito trinta e dois Estas são as contas que eu somei depois Agora já sei como multiplicar Fiz minha lição É hora de brincar Vou lavar as mãos Antes de comer Para ter certeza Que limpas eu vou ter As mãozinhas esfregar Sabonete pra ajudar Com a água enxaguar Pode começar Vou lavar as mãos Se do jogo eu voltar Para ter certeza Bichinhos não deixar As mãozinhas esfregar Sabonete pra ajudar Com a água enxaguar Pode começar Não se esqueça nunca mais Como Cléo e Tuki As mãos sempre lindas Para ser feliz Vou lavar as mãos Com Cléo e Tuki Com a água e o sabão Lave-lhe em Tintim Vou lavar as mãos Com Cléo e Tuki Com a água e o sabão Lavar bem e sorrir Lavar bem e sorrir Beber, bebê, bebê, banho O banho do cuquim Com a água e o sabão Se lavar e então sorrir A cabeça vou esfregar Com a espuma vou brincar As orelhas vou lavar Mãozinhas vou limpar Beber, bebê, bebê, banho O banho do cuquim Com a água e o sabão Lavar e então sorrir Com a esponja e o sabão Tem que lavar bem o nariz A carinha e o rosto Limpar assim e assim Uh! Os bracinhos vou lavar Com a esponja esfregar E os joelhos vou limpar E agora eu vou brincar Uh! Beber, bebê, bebê, banho O banho do cuquim Com a água e o sabão Lavar e se divertir Uh! Beber, bebê, bebê, banho O banho do cuquim Com a água e o sabão Se lavar e sorrir Se lavar e sorrir Uh! Meu nome é quadrado Tenho quatro lados São todos iguais E perpendiculares Sobem já Como me chamo Meu nome é quadrado E eu sou o melhor Meu nome é triângulo Tenho três lados São muito naturais E muito originais Sobem já Como me chamo Me chamo o triângulo E eu sou o melhor Sou muito perfeito Sou o mais certo Sou o mais firme E o mais certo Sou um ponte agudo O mais forçudo Daqui eu não saio Sou um cabeçudo Olá! Quem é você? Não tem ladros? Não tem cantos Que estranho E vocês sabem quem eu sou? Então, um diário Me deu o anel Está muito claro Eu sou um ciclo Ando rodando Porque sou redondo Dá um abraço Dançamos juntos Sou um quadrado E eu sou um triângulo Eu sou o ciclo Juntos dançamos Sou um quadrado E eu sou um triângulo Eu sou o ciclo Juntos dançamos Beber, 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 banho O banho do cuquim Com a água e o sabão Se lavar e então sorrir A cabeça vou esfriar Com a espuma vou brincar As orelhas vou lavar Mãozinhas vou limpar Beber, 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 banho O banho do cuquim Com a água e o sabão Lavar e então sorrir Com a esponja e o sabão Tem que lavar bem o nariz A carinha e o rosto Limpar assim, assim Uh! Os bracinhos vou lavar Com a esponja esfriar E os joelhos vou limpar E agora eu vou brincar Uh! Beber, 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 banho O banho do cuquim Com a água e o sabão Lavar e se divertir Uh! Beber, 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 banho O banho do cuquim Com a água e o sabão Se lavar e sorrir Se lavar e sorrir Alguém pegou minha bolachinha Fantasma pegou minha bolachinha Quem? Eu? E você? Eu não! E quem foi? Cléo! Cléo pegou minha bolachinha Cléo pegou minha bolachinha Quem? Eu? Sim, você! Eu não! E quem foi? Maripe! Maripe pegou minha bolachinha Maripe pegou minha bolachinha Quem? Quem? Sim, você! Eu? Não! E quem foi? Cê, tê! Ei, você! Viu minha bolacha? Era minha Para minha merenda Ei, você! Viu minha bolacha? Era minha Para minha merenda Era minha Para minha merenda Tê, tê, pegou minha bolachinha Tê, tê, pegou minha bolachinha Quem? Eu? Sim, você! Eu? Não! E quem foi? Tomate! Tomate pegou minha bolachinha Tomate pegou minha bolachinha Quem? Eu? Sim, você! Eu? Não! E quem foi? O fim! E quem foi? Ahahahah Está com dor de cabeça Mas com esse gorrinho Ele estará com certeza Peluzinho deu um gorro Meu burro está dodói Burrinho, meu burrinho Está com dor de ouvido Não quis tomar xarope Mas já foi convencido Marife deu xarope O Peluzinho um gorro Meu burro está dodói Burrinho, meu burrinho Está com dor de garganta Então ele ganhou Uma linda xarope branca A Clá deu uma xarope Marife deu xarope O Peluzinho um gorro Meu burro está dodói Burrinho, meu burrinho Está com dor nas juntas Pra isso um comprimido E chega de perguntas Do quem deu comprimido A Clá deu uma xarope Marife deu xarope Peluzinho um gorro Meu burro está dodói Meu burro está dodói Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri